Você já percebeu que esses filtros em forma de botões são cada vez mais recorrentes nas interfaces? A primeira vez que eu vi foi no YouTube, mas depois eu comecei a perceber em outros aplicativos. Eu vi já no LinkedIn também, mas você já deve ter visto em outros lugares. Então quero mostrar para você como utilizar as ferramentas que eu considero as mais importantes do Figma para fazer esse tipo de botões. A gente vai usar o Out Layout para os botões se comportarem de acordo com o tamanho dos textos, sem precisar ficar reajustando e também vai regular os espaçamentos. A gente vai usar os componentes para a partir de um elemento a gente conseguir replicar os outros e também a gente vai usar as variantes e o Interactive Component para conseguir fazer esse tipo de interação. E no final eu vou mostrar como fazer um scroll horizontal para finalizar o nosso protótipo. Vamos lá ver como é que fica? Nessa primeira parte a gente vai focar mais no Out Layout. Então como é que era a vida antes do Out Layout? Você escrever o texto que precisa escrever, faz um shape, você faz o retângulo aqui, quer dizer, faz o retângulo com os raios, coloca ele dentro do shape, você faria mais ou menos isso, vou dar uma alinhada aqui, Alt H e V, você alinha centro e altura, duplicaria, shift A aqui, aí estivesse outro texto, por exemplo, componentes, aí você teria que vir aqui, ajustar, aí se tivesse outro texto aqui, você teria que ir lá, ajustar de novo, certo? Mas essa era a vida antes do Out Layout. Agora vou te mostrar como a vida fica mais fácil. Vamos lá. A gente não precisa mais desse shape aqui, vamos usar só o texto. Para ativar o Out Layout, você tem que clicar com o direito, Add Out Layout, ou faça com o como eu faço, Shift A. Pronto, você percebe que ele criou já um shape ao redor dele? Ele está baseado nessas informações que estão aqui, quando você ativa o Out Layout, ele aparece esse retângulo aqui, Out Layout. E ele tem algumas informações aqui. Essa aqui, é quanto que ele vai ter o padding, que é a parte de dentro dele. Então, se você aumentar, diminuir, ele aumenta e reduz o padding. Então, para a gente ver como ele virou um shape, eu vou pintar ele por dentro aqui, para você entender, ó. Então, a partir disso, ele vira, praticamente, ele é um shape, então você pode tratar ele como tal. Ó, arredondei ali. Agora a gente só vai regular isso aqui, para ficar melhor. Então, aqui ele está dando, é... Para todos os lados, né? Então, a gente vai vir aqui, clicar nesse botão aqui, para a gente personalizar ele do jeito que a gente quer. Então, aqui a gente coloca no centro. Então, aqui ele está 10, 10, 10, 10. Eu vou reduzir aqui, aumentar um pouco aqui, para dar mais espaço nesses cantos. Eu já sei que, se eu colocar aqui, 8 pixels, 8 pixels aqui, percebo que ele reduziu aqui. E agora eu vou aumentar um pouquinho o lado de cá. Eu acho que 14 fica bom aqui. 14 aqui. Beleza. E o que que... Qual que é a vantagem, a primeira vantagem do Auto Layout? Se você digitar qualquer coisa aqui, ele se adapta. Pronto. Só disso já, já vale a pena usar o Auto Layout. Mas ele tem mais algumas coisinhas que eu vou mostrar. Primeiro a gente vai adaptar o nosso botão, como a gente, como eu mostrei no exemplo aqui. Então eu vou trocar, colocar um Stroke nele. Vou deixar com esse cinza aqui. A gente não dá para ver agora. E o fio ali eu vou tirar, eu acho. Cadê o fio? Eu sempre me perco no fio aqui. Esse aqui. Acho que eu vou deixar 100. Tá, vou deixar 100. O Stroke eu vou aumentar para 2 aqui. E o texto eu vou deixar na mesma cor. Aqui. Beleza. Não. Vou colocar 100%. Beleza. A gente já tem o nosso botão. Do jeito que a gente quer. Então vocês perceberam que dá para tratar ele como um shape normal. Só que ele corresponde a cada vez que a gente digita o texto. O que mais que a gente precisa saber? Agora a gente vai transformar ele em um componente. O que acontece com a gente transformar um componente? Tá vendo? Essa aqui é a parte do accent. Então para transformar um componente ou você clica aqui. E eu sempre demoro para achar aqui porque eu já sei o atalho. Create a component. É Ctrl Alt K. Então sugiro memorizar o Ctrl Alt K. E você sabe que virou componente. Quando ele fica roxo aqui. E quando ele aparece aqui. Como ele está na nossa layer que eu escrevi componente. Você encontra ele aqui. Então você pode usar. Puxar ele para cá. E usar como quiser. Então cada vez que você escrever. Ele se adapta. E isso é lindo. Mas não é só isso. Vamos lá. Eu vou deixar isso aqui no canto. Esse aqui vai ser a nossa página do componente. Onde a gente guarda os nossos componentes. E aqui eu vou deixar a nossa página. Onde ficará o nosso protótipo. Eu vou dar uma reduzida na porcentagem aqui. Só para não ficar. Chamando muita atenção por enquanto. Então a gente puxa aqui. Imagina que a gente já criou. A gente vai colocar aqui. Alinhadinho aqui. E eu vou fazer outros aqui. Vou colocar Shift Alt. Para duplicar. Puxar 14 ali. Vou fazer Ctrl D. Para replicar. Beleza. Nós replicamos. Qual que é a parte legal do Alt Layout agora? Se a gente fosse aqui. Escrever como. Componentes. A gente vai ter que vir aqui. E alinhar o outro aqui. Para organizar. Mas olha só. Se a gente for aqui. E qual que é o atalho para o Alt Layout. Shift A. Viu que ele já organizou. Já é só de ativar ele. Agora a gente só precisa. Lembra que eu falei aqui. No. Agora a gente vai ativar o Space. O Space é entre os elementos. Então cada vez que a gente mexe nele. Então. Esse aqui serve para os espaçamentos. Esse aqui serve para o Padding. Que é a parte de dentro aqui. E esse aqui é para os elementos. Se a gente clicar aqui. Ele vai para baixo. Viu que legal? Então o Alt Layout tem muita coisa. Eu estou mostrando mais ou menos o que está para fazer. Vou colocar 10 aqui. Não. Vou colocar 12. 12. É. E olha só o que é mais legal. Outra vantagem do Alt Layout. Aqui. Tá. Componentes. Vou escrever outra coisa aqui. O I. Aí se eu apertar. Eu posso clicar aqui. Ou eu posso arrastar DK. Mas eu posso clicar em um deles. Dar Ctrl C e Ctrl V. E ele já. Organiza no espaçamento. E no alinhamento. Que a gente. A gente fez. Então ele é muito. Ajuda muito na produtividade. Vamos lá. O que mais que a gente pode escrever aqui. Variantes. Vou dar mais um Ctrl V. Como ele já tinha o Ctrl C. Memorizado. Eu só fui dar o Ctrl V. Que já rolou. O que mais? Interactive. Componentes. Componentes. Estou vendo que estou fazendo coisas grandes de propósito. Para ver como ele se adapta. A qualquer possibilidade. Beleza. Eu fiz aqui sobre saindo de propósito. Mas já deu para entender. Como o Out Layout. Ajuda bastante. E tem muito mais possibilidades. A gente pode mexer. Isso é bom em cards. Ou quando está alinhando. Por exemplo. Quando a gente mexeu aqui. Clicando para baixo. Imagina que isso aqui fosse em cards. Dá para você regular a altura. Tudo. Então. Ele funciona muito bem. Outra grande vantagem do Out Layout. Que você pode trocar as informações de lugar. Rapidamente. Só arrastando. Você também pode puxar daqui. E trazer para cá. E ele se adapta muito rápido. Ou seja. Facilita muito o fluxo de trabalho. Na próxima aula. A gente vai. Trabalhar com variantes. Interactive Component. Para conseguir fazer essas interações no protótipo. Que deixe a apresentação muito mais interessante. Até a próxima aula. Valeu.